O canal repórter Romário Alves Bacabal foi solicitado por parte de uma telespectadora fazendo uma denúncia, né? Vem fazer uma denúncia aqui do nosso canal por conta do mau atendimento aqui na maternidade infantil da cidade de Bacabal. Dinheiro vem pra saúde, mas as informações que o básico está faltando aqui no centro cirúrgico do Hospital Materno Infantil. Quem vai dar maiores informações é ela aqui que solicitou a nossa equipe de reportagem. Como é o seu nome? Andréia. Andréia de quem? De Santos Cardoso. Você solicitou o canal repórter Romário Alves, não foi isso? Sim, porque o atendimento aqui está a zero, porque vem dinheiro pra saúde, a gente chega com a gestante, não tem uma roupa pra ir passar a cirúrgica, a roupa tudo rasgada. Não tem uma roupa? Não tem uma roupa. Isso aqui na maternidade infantil de Bacabal? Sim. Você mesmo presenciou? Minha irmã que ficou com a filha dela ontem. Presenciou tudo isso? Presenciou tudo. Não tem lençol pra cobrir as camas. Se você vai no banheiro, não tem um papel. Faltando até papel higiênico? Sim. E ela é bilética, ela tem problema de saúde, ela dá convulsão. Então a gente que somos famílias que sabe o que está acontecendo com ela. A gente foi pra querer trocar a minha irmã hoje com ela, disse que não pode, só sete da noite. Por que isso? Está errado. Faltando até papel higiênico e tudo? Tudo, não tem nada. Mas dinheiro caindo na prefeitura de Bacabal? Direto. Aí cadê esse dinheiro da saúde? Porque uma gestante tem que ser bem recebida no hospital, né? E sendo que o médico era pra fazer a cirurgia dela, o doutor Salazar veio, eles renegaram que não tinha nenhum tipo de equipamento, que não tem nenhum soro. Minha sobrinha está desde de manhã precisando de um soro pra tomar e eles falam que não tem um soro. Isso é uma falta de vergonha. Ano passado caiu 19 milhões e aqui está faltando até papel, né? 19 milhões pra Covid. Papel, que é muito barato, né? Um papel higiênico. Muito. Cadê o prefeito da cidade? Cadê esse dinheiro que vem? Será que ele já veio da praia lá, de Barra Grande? Foi passar lá e decretou lockdown? Foi com a família? Vem nada. Vem nada. Ele fechou agora porque teve a vaquejada, né? E lá é dele. Aí fechou tudo. O povo está arrependido de ter confiado no prefeito Edivan? Com certeza. Eu mesmo não votei nele e nem voto. Porque prefeito é pra fazer administração na cidade e o que não tá tendo... Então você afirma que aqui não tá tendo nada na maternidade? Nada. Eu atendi. Mas faço comercial na TV, que aqui tá tudo mil maravilhas, as partorientes tão sendo bem atendidas. Mentira. Isso aí é mentira. Que eu tenho que falar. Falei com a diretora. Ela me tratou, foi super mal. Ela e assistente social. A diretora daqui? Sim. Disse que o certo mesmo trocar de paciente não. Fica com acompanhante. Era sete da noite. Eu acho isso errado. Porque eu trabalho. Eu deixei de ir pro meu serviço pra me vir aqui onde minha sobrinha. Pra me fazer a troca com minha irmã. Aí agora ela quer entrar e eles falam que não pode, só sete da noite. Por que isso? A senhora acha que o rei Davi resolve esse problema, pré-candidato e a deputado? Rapaz, se o pai tá fazendo isso, imagina o filho, né? A senhora acha que o filho não vai resolver? Se o pai, o espelho do pai é o filho, né? Pois então, pra mim, eu não voto nele de jeito nenhum. Porque ele tá sendo um péssimo prefeito. Então tá o pai e tá o filho, tudo na mesma barca? Tá tudo na mesma barca. E eles tem que botar gente que sabe atender também no hospital, viu? Porque a pessoa que pede um serviço num hospital, ele tem que ser educado. E aqui só tem gente ignorante, começando dois vigia. Situação complicada em Bacabal. Muito complicada, muito complicada. Esse dinheiro tinha que aparecer, né? E cadê? Aí fica a gestante passando a necessidade lá dentro, que às vezes tem que fazer a cirurgia, que nem minha sobrinha, ela é epilética, precisando da cirurgia. O médico de dentro não tava fazendo, de fora veio. E por que que eles não aceitaram? Qual o apelo que a senhora faz aí pro rei Davi, que é o que resolve tudo na prefeitura? Rapaz, o apelo que eu faço é que esse dinheiro apareça, não tem? E ele bota esse dinheiro dentro de um hospital, porque é o que precisa, é o atendimento bom. Pra ajudar, né? Pra ajudar as gestantes, porque é uma coisa que... É uma gestante, é uma pessoa que tem que ser bem atendida. Tanto a gente, tanto o acompanhante como a gestante, porque aqui o atendimento é péssimo, péssimo. Nota zero. Nota zero. Nota zero. Qual o apelo que você faz aí pro prefeito e pro filho? Prefeito, o que eu falo pro Edivan e pro filho dele é que ele abre os olhos, porque ele só quer mostrar serviço quando tá perto da política. Aí os abestados caem na lábia dele e dá a volta. Ele tem que mostrar serviço antes e depois da política, porque se ele ia mostrar esse serviço toda vez ele fazendo, toda vez ele ganhava. Não era obrigado nem ele tá pedindo voto pra ninguém, porque se ele mostrar esse serviço, ele não era obrigado a ele sair em casa, em casa, pedindo voto, não. Olha só, a senhora presenciou tudo isso lá dentro, né? Sim, eu sou mãe dela. Como é que tá a situação da sua filha nesse momento? Mas eu queria que eles resolvessem essa situação, porque minha filha vai passar o dia todinho, desde onde que ela tá com fome. Nem comida tá tendo? Não, comida tá tendo. Agora não tá tendo atendimento, porque é pra ter, né, pra ela. Porque ficou de fazer a cirurgia dela, que ela teve bebê normal. Aí disse que não tem material. Cadê o prefeito daqui, que tá faltando tudo dentro desse hospital? Não tem condição a corra dessa, não. Não tem. É, tá aí ostentando, lá em Barra Grande, na praia? Pois é. Ele tem que ajeitar essa situação aí, que ele não pode ficar desse jeito, não. Mãe de família pode perder um filho, qualquer hora dentro desse hospital. Falta de atendimento, de remédio, que não tem. Você acha que os parentes dele têm coragem de ter filho aqui? Rapaz, eu acho que não. Quem tem dinheiro não vai vir pra cá? Vai pra outro lugar. Mais chique, né? É. Agora o pobre que corre pra um lugar desse aqui pra não morrer. Mas o dinheiro tá vindo. Mas o dinheiro tá vindo. Com certeza que tem. Com certeza. Com certeza que tem. E a gente quer um atendimento mesmo pra ela, porque não tem condição, minha filha, passar desde onde que ela não come, esperando por essa cirurgia e nada. É doido, né? Eu quero que eles resolvam isso aí. Eu quero. Agora vamos tentar conversar com a direção do hospital, né? Pra ver o que eles têm a falar. Tentar aqui, né? Fazer a reportagem com ela, diretora. Diretora, tá autorizando? É, Dona Ivanilde. Vamos lá conversar com a Dona Ivanilde. Olha só, nesse momento vamos conversar aqui com a Dona Ivanilde. Nós estamos entrando aqui pra mostrar os dois lados da conversa. Vamos entrando aqui no gabinete dela pra saber o que realmente está acontecendo aqui na maternidade infantil de Bacabal. Que Dona Ivanilde recebendo a nossa equipe muito bem. Sempre teve esse carinho, né? Com a nossa equipe de reportagem. E iremos saber agora a respeito dessa situação, né? Estão falando que não tem o a respeito. A Partoriente chegou aqui, Dona Ivanilde. Fazer o... Pra ligar, fazer a ligação. Diz que tá faltando o básico. Do básico seria até papel higiênico. Essa informação procede? Não procede. Até porque aqui você sabe do nosso atendimento que a gente prioriza sempre dar o melhor pro nosso paciente. O que acontece é o seguinte. Ela fez um parto normal ontem, tá? Que na verdade, laqueadura aqui a gente não é procedimento nosso. É do pronto-socorro. Como você sabe. Mas como a família pediu, a gente fez um acordo de fazer esse procedimento aqui. Só que o médico esteve aqui que vai fazer com o doutor Salazar. E pediu pra liberar a alimentação da paciente, que só vai fazer à noite. Certo? Mas em nenhum momento foi dito que não vai ser feito, realizado o procedimento. E a respeito que tá faltando material? Procede essa informação, Elana? De nada disso. Tem como a senhora mostrar pra nós? Vamos lá mostrar, porque no nosso canal, o repórter Romário Alves Bacabal, pra mostrar também a nossa credibilidade, né? Estamos nesse momento aqui ao vivo, também no nosso Instagram e também no nosso canal. Essa denúncia que chegou, e agora vamos entrar aqui com a autorização da diretora Talpete. Olha só, aqui é a matéria suja que vai saindo. Olha só, aqui é a matéria suja que tá saindo. Vamos entrar aqui. Esse é o canal, o repórter Romário Alves Bacabal, ouvindo aí os dois lados, né? Da conversa. E olha só, que é o centro cirúrgico. Ok, autorizando nós a entrar aqui no centro cirúrgico. Olha aqui. É, aqui nós não podemos entrar, mas estamos mostrando aqui. A senhora pode entrar lá, pois pega aqui a... Só a filmagem aí do centro cirúrgico. Tá aqui. Vamos entrando aqui, olha. Isso que não tinha, nós estamos mostrando nesse momento aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto